O papai trabalhava na organização. Ele tentou sair, tentou escapar, mas então ele... Eles ameaçaram matar seu pai. E você, heroicamente, se colocou à disposição da organização pra salvar o seu querido papaizinho. E você quer que eu acredite nessa comovente história, coloque você no meu colinho, me solidarize com o seu drama e chore ao seu lado. Você não acredita? Não. História? Uma menininha inocente que vira bandidona pra salvar o pai querido? Inventa outra coisa? Eu juro que eu tô te falando a verdade, Lauro. Gostaria muito de acreditar. Você e seu pai não podem fugir? Não. Não. Aonde a gente for, organização, em qualquer lugar do mundo, a organização pega a gente. Em qualquer lugar do mundo? Você quer me dizer que é uma organização internacional? Em qualquer lugar do mundo. No Polo Norte, na China, no Haiti, na Calábria. No Pentágono, na Nicarágua, no Kremlin, no Vaticano, uma tremenda organização internacional. É isso. É uma organização internacional. Muito mais forte do que aquela organização a qual pertencia o João Matos e antes o Jucapirama. Muito mais forte. Aquela organização do João, aquela que foi metralhada em Tangará, era café pequeno. Você faz parte, então, de uma conexão internacional que age aqui nessa região? É, eu. Eu nem sei muito sobre essa minha organização, Lauro. Como eu te disse, eu sou um soldado raso. E por que Tangará é tão importante? Tangará tá na rota. É perto de Ouro Verde. E o poder aquisitivo aqui é muito alto. Aqui corre muito dinheiro. E o consumo de drogas é muito grande. Aham. Começo a entender. Quer dizer, o pessoal dessa organização, a organização do João Matos, do Jucapirama, a organização do Zen, que foi metralhada, entrou no caminho da sua organização. Aí, houve uma guerra e... Minha finalidade, exatamente, é tentar impedir que eles tomassem a prefeitura de Tangará. É. É, o Jucapirama quis tomar a prefeitura se candidatando. O João Matos, através da eleição do Sassá, faz sentido. Ah, eu começo a entender, sim. E... Quem é o seu chefe, aqui nessa região? Eu não sei. Sabe, sim. É o seu chefe. Eu vou tentar localizar o endereço do aparelho da organização do João, pra ver se a gente consegue provar a inocência dele. Quando é que você volta? Quando eu tiver endereço, eu volto. Hum. Mais uma coisa. Quem matou o Jucapirama? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tchau.